O Pai das Luzes Santo Filho, Dona Impotente É para o mundo, vida e luz Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Teu esplendor Graça, professe do Pai Eterno Misericórdia ao pecador O povo santo, iluminado É dirigido por essa luz Pois do Seu trono, o Rei amado Vigia sempre em Ocumbu Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Teu esplendor Graça, professe do Pai Eterno Misericórdia ao pecador Do mal a força Se enfraquece É dissipado Por Seu poder Pois é só Cristo Quem prevalece Seu Reino avança Para vencer Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Temos agora Teu esplendor Graça, professe do Pai Eterno Graça, professe do Pai Eterno Misericórdia ao pecador O Pai das luzes Ó Deus vivente Veio com Glória Veio com Glória Cristo Jesus Cristo Jesus O Santo Filho Dona Impotente É para o Pai Eterno É para o Pai Eterno É para o Pai Eterno Vida Eterno Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Temos agora Temos agora Teu esplendor Graça, professe do Pai Eterno Misericórdia Misericórdia Ao pecador O Povo Santo O Povo Santo Iluminado É dirigido Por essa luz Pois Pois do Seu Trono O Rei Amado O Rei Amado Vigia sempre Em Ocombu Sol da Justiça Sol da Justiça Sol da Justiça Temos agora Teu esplendor Teu esplendor Graça, professe do Pai Eterno Misericórdia Ao Pecador Ao Pecador Teu esplendor Pois é só Cristo Quem prevalece Seu Reino avança Para vencer Para vencer Sol da Justiça Sol da Justiça Sol da Justiça Temos agora Teu esplendor Graça Graça Troceste Do Pai Eterno